Ninguém nos separa O amor não nos separa Ninguém nos prepara Pro amor que nos separa Eu não tenho medo do amanhã Nem quero saber, imaginar, basta Eu não tenho medo do perigo, eu sigo Vivo procurando esse risco que me arrasta Deixo a tempestade por um novo abrigo Vivo morto, vivo por você Zumbido da noite, castigando a carne Eu não tenho medo do perigo Eu não tenho medo do perigo, eu sigo Eu não tenho medo do perigo, eu sigo Vivo procurando esse risco que me arrasta Deixo a tempestade por um novo abrigo Vivo morto, vivo por você Zumbido da noite, castigando a carne Ninguém nos separa do amor O amor não nos separa Ninguém nos prepara pro amor Eu não tenho medo do amanhã Eu não tenho medo do amanhã Nem quero saber, imaginar, basta Eu não tenho medo do perigo, eu sigo Eu não tenho medo do perigo Eu não tenho medo do perigo, eu sigo 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 Eu não tenho medo do perigo Obrigado.